Aí, você é fitness braba assim? Tipo, se alimenta bem pra caralho, só comer coisa boa? Sim, eu prezo pela comida de verdade. Aqui em casa não entra salgadinho, entra açúcar sim, tá? Porque muita coisa eu faço com açúcar. Por exemplo, ah, quero comer um bolo. Eu não vou fazer aquele bolo com gosto de ração. Desculpa. Entendi. Vou fazer bolo, bolo. Se eu tô com vontade de comer o bolo, vou comer o bolo. Então, é isso. Mas assim, eu evito ao máximo. Açúcar é só em bolo mesmo. Frutas. Gosto bastante de fruta, como bastante proteína, muito frango, muito peixe. Entendeu? Aqui em casa... Eu sou... Eu não sou assim, não. Não? Não, cara, eu como muito bem, porque eu sou atleta, treino pra caramba, eu como muito bem. Mas eu acho que a vida é um equilíbrio, assim. Claro. Um pouquinho de salado, um pouquinho de droga. É isso, menino. Não, não. A droga que eu falo não é a droga de usar droga. Tem certeza que eu tô até um pouco vermelho. Tô até um pouco vermelho. Eu tava aqui pra te falar. É, cara, eu pedalei a manhã toda, mano. Tô com alergia do caralho. Aí, enfim. É um pouquinho de salado, um pouquinho de droga. Eu falo assim, drogas é assim, tipo... Açúcar. Faz food. Verdura. Não, eu também. Assim, eu como muito bem de segunda a sexta. Porque eu tenho... Pô, eu tenho quatro filhos também. É, não. Realmente. Pra acompanhar a dieta, tendo quatro filhos, é tu viver o sofrimento. Eu não tô afim de fazer isso. É. Porque vai na festinha. Hum... Vai, me dizer, amante. Em festa de criança. Aí a criança comeu bem de segunda a sexta. Fala, pai, vamos passar nesse... Né, uma festa de futebol, né, um vasozinho. Naquele tacô do rei. Não, mas eu, quando eu tô com vontade de comer hambúrguer, eu como hambúrguer. Porque eu não como todo dia, entendeu? Eu como aí uma vez por semana, aí cinco. É o dia do lixo. Entendeu? O famoso dia do lixo. É, é isso aí. Ah, é um quadrinho que eu comprei no Mercado Livre pra... As misericórdias do Senhor se renovam de dia em dia. Quem que é? Tá esperando alguém? Ih, de repente. Eu tô convidando a gente e a galera aqui. Alô? Na festa. Quem? Júnior? Júnior, né. Pode liberar. Pode liberar, por favor. Valeu, tchau, tchau. É, amor, porra. Tá chegando gente aqui. Festa! Quem que é, amor? Na casa da Patrícia. Ai, que que é, amor? Tá tudo aqui, meu Deus. Não, não, é que daqui é o ponto de encontro. Pra ir pra festa do meu sobrinho. Ah, tá. Vai ser Vargem Grande. Então tá. Que é aqui do ladinho de Curicica, né? Só que aqui é minha área. Qualquer parada que acontecer, tu pode... Entendi. Isso aqui, ó. Filma aqui em nome de Jesus, que eu vou expor ela agora. A cara dela. Ah, tem jeito. Vem aqui, Zoe. Ô, eu tinha um cachorro com minha parede também. Que foi você que fez isso aqui, né? E toda vez que eu saio, ela fica revoltada. Porque eu não deixo ela presa na varanda, né? Eu deixo ela solta em casa. Ligo o ar pra ela ficar aqui. E aí ela come. Tá vendo? Quando eu for derrubar o apartamento, eu tenho que dar um jeito de resolver isso aqui. Tem que resolver essa parada. Obrigada, tá? É isso. Aqui a gente volta pra sala. Pô, já sai aqui pra um... Ó, eu já vou expor, tá, gente? Filma aqui em nome de Jesus. Ele falou que cobraram pra ele oito mil. Foi oito mil cada cadeira dessa? Eu fui comprar oito cadeiras. Assim, eu entendo o trabalho de cada um. Tem coisa de design, né? Tá tudo certo. Só que eu sou de Curicica. Eu fui comprar oito cadeiras pra botar na mesa de jantar da minha casa. Sim. Porque logo mais vocês vão poder ver no Voz de Pá Visita. Aí, fui comprar. Cara, deu... Aí com desconto. Com desconto. Não foi preço cheio. Com desconto era oitenta mil reais as oito cadeiras. Oito cadeiras. Oitenta mil reais. Isso. Não, não comprei. Essa cadeira aqui, que eu queria botar aqui no apartamento, quando eu fui num determinado local aqui no Rio, que é considerado um shopping de luxo, de imóveis, que não dá pra falar o nome, né? Que não fica feio pra gente. Não, não precisa. Se um dia eles quiserem patrocinar a gente. É isso, não é bom. Enfim. Cada cadeira dessa aqui custava... Até eu acabei comprando uma outra lá que tava com desconto. Custava, em média, doze mil reais, nove mil reais. Querido. Eu peguei o contato da fábrica e mandei... Foi lá. De doze, nove, eu paguei três. Em cada um. E tá tudo certo. E aí? Entendeu? Imagina o meu sofá. Confortável. Meu sofá. Eu fui lá, os meus designers, eles são incríveis. Eles me levaram lá nesse lugar. Falando de novo. Black boys. Me levaram lá pra expandir meus horizontes. Porque eu queria colocar um sofá reclinável na minha casa. Entendeu? De quinhentos reais. E eles disseram. Paty, não é o conceito da obra. Não é o conceito da decoração. Não, cara. Porque tem uma coisa aqui, maneira, meu. É. França. Não, foi tudo eles que inventaram. Tá meio pra rir. Você que tá meio pra rir. É, e eu gosto muito de espelho, né? Aí eu vou botar no espelho tudo. Aí, peguei esse sofá, que era pra ser vinte, vinte e cinco mil. Mandei fazer na fábrica. Paguei seis. Então é isso. Então, entendeu? Agora, com a coisa, você, pum, direct. Tudo é o desenrolado. Pega os contatos com ela. Entendeu? Aqui, ó. Tudo é o desenrolado. Eu, você tava no fundão na escola. Tu acha que eu vou... Na verdade, acho que a fábrica pode entrar em contato com você. Eu acho melhor. Fazer uma parceria direta com você. Pegar essa comissão, né? Pegar essa comissão. É, porque até agora tu não falou não da fábrica. É. E só vai falar se a fábrica vier fechar o tio. É, é verdade. Não, tá tudo certo. Vambora. Aqui nós temos um lavabo, que é o lavabo onde vocês vão... Não, aqui, sério? Isso aqui tem uma pegada, tipo, cara... Ó, eu gosto bastante de uma plantinha também. Gostei desse lavabo. A gente fez ali, ó. E agora é o lance que eu te falei, que eu não gostava. Na verdade, eu não gosto de receber visita. Eu gosto de receber convidados. De eu chegar, e aí, Pedro, tá fazendo o quê? Vem aqui em casa, tomar um café. E não aquela coisa de, aí, Pati, você tá em casa? Tô indo aí. Não gosto disso. Não gosto disso, porque eu preciso me preparar. Às vezes eu não fiz uma compra. Às vezes eu tô em casa passando mal. Às vezes eu tô em casa não quero receber ninguém. Então, fica um clima chato. Entendi. E aqui são dois quartos. Tá certo também, né? Entendeu? Suíte canadense. Poderia fazer quarto de visita? Poderia, mas eu fiz o quê? Closet. Porque eu estou obrigado por receber aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho